Bebê? Oi, fresquinha! Oi! O que você tem a face? Shhh! Bebê? Bebê? F, F! F, F! Who's that, Bebê? Who's that? F, F! F, F! Ooo, who's that Bebê? Who's that? F, F, F! Come here, come here! Come here, Bebê! Come, fresquinha! Come, come, boy! Come! Come here! Shhh! Come, 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 come! You don't want to come in! Come here! Oi! Oh, 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 oh! Ah! Don't, don't, don't go in! Sh, 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 sh... Oi, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito bonito! É muito bonito, filha! Estou sentindo no snow. Clou-se-up. Clou-se-up, Luke. Olá! Olá, bebê! Olá, bebê Doki! O que você está fazendo no snow? Parque? F F F F! Ok, eu vou colocar aqui. Ok, está se sentindo no snow.